Tem um aspecto que desde a aprovação da lei lá em 2017 vem ocupando todo o debate dentro e fora das casas legislativas e dos governos que diz respeito à carga horária do ensino médio. A lei aprovada em 2017, ela inaugurou uma forma que nós nunca tivemos, que foi colocar um teto para a formação ou para a base nacional comum, para a formação básica comum. Ela dizia assim, no máximo 1.800 horas de formação básica. E isso incomodou desde o início, desde 2016, isso já era um elemento de incômodo. Então, um dos aspectos, de fato, que foi alvo de grande discussão, diz respeito a essa carga horária e já se falava nesse aumento, na necessidade de aumento dessa carga horária, a movimentação, quando o Lula assume, por toda a sociedade, movimentos estudantis, a CNTE, entidades científicas. Nós que compusemos um coletivo em defesa do ensino médio, do qual o Observatório é parte, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação é parte, e várias outras entidades, a BEX, etc. Já falávamos na necessidade de recompor essas 2.400 horas. Porque, antes da reforma, a carga horária do ensino médio era de 2.400 horas. Ele aumenta para 3.000 horas, mas reduz a formação científica básica na lei de 3.415. Então, esse foi um ponto crucial mesmo. E aí, o que é que nós tivemos? Muito rapidamente. Quando tem essa mobilização, como é que faz a consulta pública, encaminha um projeto de lei para a Câmara dos Deputados, salvo engano, em outubro de 2023, ali sinalizava com a possibilidade das 2.400 horas, mas ainda fazia algumas diferenças. Não toda ela seria por conta do itinerário da formação técnica e profissional. E, resgatando esse último tempo, de outubro para cá, quando chega na Câmara, quem assume a relatoria é o deputado Mendonça Filho, que é quem havia sido ministro quando foi editada a medida provisória, lá na época quando o Temer assume. E uma primeira tentativa do Mendonça Filho, que foi rejeitada rapidamente, foi jogar fora o substitutivo, o PL que veio do MEC, e voltar para as ditas 1.800 horas. Isso foi rejeitado muito rapidamente, inclusive pelos setores empresariais, já houve uma rejeição forte, e ele fez um novo substitutivo. Nesse substitutivo, o que é que ele coloca? Já não coloca a admissão das 2.400 horas. Ele coloca um tempo menor do que isso, uma formação geral básica menor, inferior a 2.400 horas, mas permitindo também que o itinerário da formação técnica e profissional pudesse ser cursado pela junção de cursinhos de curta duração, o que é um dos grandes problemas que foi mantido ontem e que o Senado havia abandonado. Para resumir essa história, quando o PL vai para o Senado, por um esforço, inclusive da relatora, a senadora Dourinha, mas das várias entidades que foram ouvidas nas audiências públicas, se consegue melhorar o texto da Câmara, garantindo 2.400 horas para todas as pessoas. E isso significava repensar a forma da formação técnica e profissional, porque ela não poderia ser mais de 600 horas. Quem é que quer fazer curso de padeira, manicure, cabelo e maquiagem junto a 600 horas? Estamos falando de ensino médio como educação básica, que a LDB consagrou lá em 96. Então, foi um avanço o modo como ficou no Senado, porque o que o substitutivo do Senado permitiria é que, ao longo do tempo, o ensino médio iria tendo a sua carga horária ampliada, de 3.000 para 3.200, para dar conta de formação profissional com habilitação. E ela ainda conseguiu preservar ali a identidade dos institutos federais. principalmente a oferta do ensino médio integrado e educação profissional. Tem outros avanços, depois a gente pode falar um pouquinho disso, mas, para responder à pergunta do Glauco, o que aconteceu ontem é que o relator, Mendonça Filho, acatou somente questõezinhas muito particulares, ajustes de redação do que veio do Senado, e rejeitou todo o bloco que trazia avanço. Quando a gente olha o relatório, são mais de 20 rejeições que ele faz. Rejeito isso por conta disso, rejeito... Então, rejeitou, inclusive, a língua espanhola, rejeitou as 2.400 horas para todos, rejeitou esse escalonamento. Então, é uma perda. Infelizmente, a lei acaba criando e alimentando no Brasil, que é um país marcado por grandes desigualdades educacionais, sociais, ela acaba alimentando uma segmentação interna ao sistema, dizendo assim, estudantes, especialmente os menos vulneráveis, os que podem, de fato, estudar e se preparar para o Enem, para os vestibulares, para continuar estudando, esses terão a sua formação científica básica garantida, uma formação artística, cultural, ética, científica, etc. E uma boa parte vai para a formação técnica e profissional, até porque, no Brasil, somente 16% de quem conclui o ensino médio tem acesso à educação superior a cada ano. Só que muitos desses 84% que terão terminado a sua formação no ensino médio terão como saída cursos sem qualquer habilitação profissional. Esse é o problema da lei que foi aprovada ontem. Ela mantém uma distorção interna ao sistema, segmentando e ampliando desigualdades já existentes na sociedade e que a educação se torne incapaz minimamente de enfrentar ou de trabalhar com algum grau de justiça social quando a gente fala na diversidade da juventude brasileira. Obrigado. Obrigado. Obrigado.